Temos aqui uma dupla, uma dupla de... Olha essas duas aqui, o Clodo, essas duas aqui, o Felipão, olha aí. Olha lá, atenção pra vocês duas agora, olha aí, as Irmãs Sisters. É, deixa rolar, o que vocês quiserem, dança, vocês estão sozinhos na pista aí mesmo, pode ser aí, olha. É, olha lá. Parece irmãs essas duas, olha aí. É, inclusive, elas vão lançar logo, logo, vão cantar como dupla sertaneja aqui, ó. Meu, você não faz alugamento, minha filha. Não dá pra erguer a perna desse jeito como elas erguem, não. Vai fazer isso, você vai ver só. Cai a orelha. Olha o maladão do Faustão. Tá, isso que é bom. Tá, linda aí. You can show all the blues that in the city lights Cause there's music in the air, lots of love in everywhere Pra todas as idades, todas as classes, todos os ritmos, o paladão do Faustão. Maravilha, galera. Ei, grande Felipe. Atenção, Brasil. Tchau. Tchau.